Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a situação no Rio Grande do Norte, que continua muito séria lá, continua o ônibus sendo queimado, uma revolta muito grande lá, uma sensação de insegurança em todo o estado do Rio Grande do Norte. E agora a gente tem o depoimento de uma esposa de detento reclamando que, na verdade, o que eles estão cobrando é um acordo que teria sido feito com a Fátima Bezerra. A Fátima Bezerra era governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra era governadora, se reelegeu agora, apoiando Lula e coisa e tal. E o que estão dizendo aqui é que teria sido um acordo com ela que eles estão cobrando agora. É, pois é, olha só o diálogo cabuloso aí. Essa notícia foi sugerida por Full Booster, Mistigan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, as mulheres de presos lá no Rio Grande do Norte estão cobrando justamente essa promessa que teria sido feita pela governadora Fátima Bezerra do PT, né? Todo mundo sabia, e isso foi amplamente avisado, que a esquerda adora essa ligação com a violência, com criminosos e coisa e tal, com o pessoal que é violento, que bota fogo, que quebra tudo. Estava todo mundo sabendo nisso, né? Aparentemente, segundo ela está dizendo aqui, a Fátima Bezerra subiu à periferia e toda a família do crime votou nela. Diga-se de passagem nela e no Lula, né? Precisa disso? Olha só, vou tocar aqui o que ela falou para vocês ouvirem. Porque na hora de subir à periferia, foi com os votos dos internos que ela foi eleita do familiar, entendeu? Então eles lá sofreram opressão, nós não estamos dizendo que ele é santo não, porque eles já estão pagando pelos erros deles. Nós queremos que ele tenha dignidade, porque os presídios do Rio Grande do Norte estão falidos, porque eles apanham diariamente, sofreram opressão. Igual a gente quando chega aqui, olha como é que a gente é atendido, eles dão as forças. Foi com o nosso voto que ela foi eleita dos presídios, entendeu? Dos familiares. E na hora de nós pedir a melhoria para o sistema, ela dá as costas, porque ela é uma covarde. Não é mulher de enfrentar a nossa casa. Pois é, o que eles estão dizendo aqui é justamente que haveria um acordo com ela, que ela subiu à periferia com a família do crime, coisa e tal, e agora virou as costas e o pessoal está cobrando as melhorias que ela quer. E que melhorias que eles querem? Parece que eles querem televisão, querem televisão nas celas, querem visitas íntimas, querem um monte de coisas lá para os detentos lá no sistema prisional do Rio Grande do Norte, né? Veja, duas coisas aqui. Primeira coisa, eu acho que realmente os presídios no Brasil são um absurdo, via de regra, são uma coisa terrível, não ajudam ninguém em nada. Certamente, eu acho que já passou da hora de rever esse conceito de pena, de presidiários e coisa e tal, acho que isso não ajuda em nada, porque, enfim, tem que ter uma punição para as pessoas, evidentemente, mas essa questão de prender a pessoa, não vejo como isso ajuda em alguma coisa no final das contas. Mas o fato é, o ponto central dessa história é que é muito mais do que direitos humanos, é que justamente, olha só, isso é importante, porque não foi só lá no Rio Grande do Norte que o pessoal do crime votou no PT esperando melhorias, né? Foi no Brasil todo, né? Você viu que a votação do Lula nas presidiárias, nos presídios por aí foi enorme, muita gente votou no Lula mesmo, exatamente esperando alguma melhoria nesse sentido. E a gente imagina que vai acabar tendo. E o problema quando você negocia com criminosos, quando você conta com criminosos, é justamente o problema da violência. Por quê? Porque esse pessoal, quando você faz um acordo voluntário, em que as partes estão de acordo no que elas fazem, isso é uma coisa menos problemática, porque são pessoas que tipicamente têm um nome a honrar, então elas não vão querer quebrar esse nome delas por qualquer coisinha, por desfazer um acordo, por desfazer uma palavra. Com criminosos isso é mais complicado, acaba sendo sempre uma relação na base da força, na base da briga, na base da confrontação. E nesse caso aqui a gente está vendo acontecer. O pior é isso. O pior é que nessa situação foi o governo do PT, foi a governadora do Rio Grande do Norte e o Lula que se aliaram a esse pessoal, e agora quem está sofrendo a consequência dessa coisa toda é a população do Rio Grande do Norte, que acaba numa situação ali muito desprotegida, uma sensação de insegurança muito grande. Então continuam os ataques lá em Natal, em vários lugares, segundo diz aqui, estão se intensificando esses ataques em várias posições lá, e segundo, eles levaram um comitê para estudar a coisa, parece que a garantia de direitos humanos é o único meio de parar os ataques, ou seja, eles já estão abrindo mão para atender as demandas dos presos. Esse tipo de coisa não é ruim, como eu falei, realmente existe uma absurda situação da maior parte dos presídios no Brasil, eu não tenho nada para duvidar que lá em Rio Grande do Norte seja tão ruim quanto o resto do Brasil como um todo, mas o grande problema é esse. Uma vez que eles conseguiram esse tipo de coisa, o que garante que eles não vão tentar mais coisas mais adiante? É o que eu falo, não dá para fazer negócio com esse tipo de gente, fazer negociação com quem não tem preocupação em manter a palavra, você acaba vivendo uma situação de guerra de força, sempre. Enfim, eu espero que resolvam esse caso lá no Rio Grande do Norte, porque a sensação de insegurança é muito grande. E o problema é esse, porque na situação atual, se a governadora atender o pedido dos presos, só vai dar mais força para eles pedirem mais coisas. Se ela não atender o pedido dos presos, vai acabar aumentando essa violência por mais tempo. Onde é que está o erro nesse negócio aqui? O erro estão nas pessoas que não são presidiários e votaram no PT. Vocês ajudaram essa coisa, vocês criaram essa confusão botando um corrupto ex-presidiário na presidência do Brasil e os capangas dele pelo país inteiro não tem o que fazer. Depois que o pessoal votou num corrupto, esperar o que desse país? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.